Hello, my friends! Vamos à correção da atividade do dia 6 de abril, atividade de ontem. É letra B. Figura 1, 3 quadrados. Figura 2, 5 quadrados. Figura construída, 8 quadrados. Letra C. Estou falando apenas as respostas para vocês conferirem. A área da figura desenhada corresponde à soma, à adição das áreas da figura 1 e 2, que dá o valor total de 8 quadrados. Agora, vamos à correção da página 143. Atenção, lápis e borracha em mãos. Letra A, 2 quadrados. Letra B, 4 quadrados. Letra C, 4 quadrados. E letra D, 5 quadrados. Um beijo e até amanhã!